Destaque TV Clube de Autores Eu fiz esse livro Pela falta de vontade Que eu tinha de escrever poema Pelo que eu sempre não gostei de poema E o poema eu sempre achei uma coisa muito Rebuscada Muito dramática E eu puxei mais para o lado Popular E para convidar as pessoas que não curtem Muito leitura e curtem Sobretudo poemas Para ler poesia Porque eu acho que poesia Uma poesia no dia pode modificar o dia de qualquer pessoa Eu Fiz essa ideia de poemas pelados Que foi tirar essa roupa Rebuscada Essa roupa de Vinicius, de Carlos Drummond Não que eu não goste deles Mas eu acho que eles elitizam muito A literatura Eu escrevi esse livro Com uma linguagem mais direta Utilizando o haikais Que é uma modalidade de poesia japonesa Que são três versos Não todo livro são três versos Mas algumas páginas são Que é uma linguagem mais moderna Eu tentei puxar para uma coisa Para uma coisa que eu não vejo muito Que seria essa coisa mais direta Eu acho que eu falo com jovens Falo com os adultos E pelas poucas pessoas que leram o livro até agora Que ele foi lançado recentemente A recepção dele tem sido muito boa E você lançou outro livro, é isso? Eu lancei outro livro, sim Foi em 2012 Abril de 2012 Que foi o meu primeiro livro Chama O cara que não publicava livros Foi uma Ironia Por eu estar publicando meu primeiro livro É um pocket Um livro Um livro de 40 páginas Livro de bolso Mas E pela mesma Pela mesma editora Clube de autores Foi um livro teste E eu acho que Pela boa receptividade dele Eu consegui Elaborar Um livro mais de um gosto Que é o livro que eu estou lançando agora Que é o ensaio dos poemas pelados Como foi que você começou a se interessar pela literatura? Você conseguiu ler livros? Eu comecei Na verdade eu não lembro especificamente Exatamente quando eu comecei a gostar de Escrever Mas quando eu era já Adolescente Já escrevia cartas pra amigos Darem pras 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 Meninas que eles se interessavam Eu escrevia Cartas pra Meninas que eu nunca entregava Eu sempre fui muito tímido E A partir daí eu comecei a elaborar E desenvolver mais o meu lado Da escrita Que foi É Que foi o lado Eu desenvolvi o escrito da crônica Da poesia Do conto E espero seguir nessa carreira Por muito tempo ainda Escrevendo outras modalidades ainda Eu convido o pessoal de casa a ler seu livro Pra conhecer um pouco mais Eu convido a todos de Neuópolis e Irlandezas Quem estiver vendo no momento Que leiam meu livro Eu acho que está agradável pra qualquer pessoa É o ensaio dos poemas pelados Tiago Cuerques Deixa eu tirar a mão aqui na frente E Se quiserem me encontrar Vou estar no Google Na internet No Facebook Colocar meu nome E meu sobrenome Exatamente como está aqui Tiago Cuerques Que encontra E Quem não gostar de ler Também Se quiser ler Está muito tranquilo pra ler Eu acho que Ficarei muito feliz De ser lido Por cada um de vocês Tá bom Tiago Muito obrigada Pela sua participação Obrigado Destaque TV Oferecimento Clínica São Lázaro Anchieta Restaurante Estrada Pizza e Grill Nilópolis Big Qualidade e Preço Brother Chocolates Brasil Cacau Escalipur Restaurante Choperia Anchieta Peruas.com A elegância a seus pés E Motel Fluminense Tradição e qualidade No centro de Nilópolis �� M이들 MQu continuou para os Iscriviti Reserva